A Água do Céu Não se preocupe, está tudo bem A Folha da Ávore Estrela vai nos proteger Desculpa Ali, olha A Água do Céu faz o som de água dançar Puxa, Rubi, mas tem muita água do céu descendo É a Água do Céu, dentuço Ela vai continuar caindo até cansar Bom, pelo menos as cavernas secretas nos protegerão do garra vermelha, o que é bom Já que prometi aos seus pais que ficaremos longe do garra vermelha É, esta noite ficaremos sequinhos também Olha Os dentes de pedra estão pingando Vamos ver Agora sua cauda está pingando Tenho que fazer isso parar Espera, não Ah, não Agora eu nunca vou dormir A Água do Céu caiu durante a noite toda Caiu, caiu É, eu até poderia gostar da Água do Céu se não fosse tão molhada Bom, Petrúcio, o Círculo Brilhante já saiu Então vai secar tudo Não vai, Saura? É melhor mesmo, minhas folhas estão ensopadas Ei, essas folhas não são só de vocês, seus cabeçudos Não, não, não Por aí Essas árvores e estrelas de vocês não são de vocês Muito obrigada, Rubi A sua voz alta assustou aqueles cabeçudos De nada, pataçaura É sempre bom ter árvores e estrelas para comer Olá, meus amigos, meus amigos, olá Oi, Rubi Oi Aí, Dentuço O que foi? Não é nada demais Só preciso achar uma nova caverna para morar Ah, sempre tem algum problema com a caverna do Dentuço É, é, é Nem sempre, Rubi e eu estamos muito felizes Porque nossas famílias nos deixam morar nas cavernas secretas Aham, principalmente com garra vermelha e as bocas nervosas Assustando todo mundo no além misterioso Dentuço, qual é o problema da sua caverna dessa vez? Goteira É uma caverna, o que é que isso tem de mais? Vamos, eu vou mostrar A água começou a descer durante a grande água do céu de ontem à noite Eu também não consegui dormir com o barulho da goteira, não, não, não Ontem à noite foi bem pior É, mas haveria menos água se o Dentuço não tivesse feito aqueles buracos Ah, é, então eu pensei que nós poderíamos explorar e procurar uma nova caverna Explorar as cavernas secretas Eu não sei não, Dentuço Vamos lá, vai ser divertido Uma aventura é tão legal É tão legal, é tão legal Numa aventura quero entrar e uma bela caverna achar Será que vai haver por lá Bichinhos no escuro a me olhar? Será que vão tentar me pegar? Acho que não Vamos cavernas procurar Nos divertir Vamos banhar E pode crer Tem mais pra ver Uma aventura você quer Se você quer Tem que saber Uma aventura boa Só faz bem A gente quer ir com você Também Também Queremos ir com você também Escuro demais Voltando agora Eu acho melhor ir por ali Certo Mas o ar é mais fresco daquele lado A gente devia ir por ali Dá pra ver bem melhor Espora, bom trabalho É legal Se formos por onde podemos enxergar Podemos ver pra onde vamos Saura? É, pode ser Tá, então vamos por ali O B, você também disse o que eu disse Mas como você fala alto e é maior Eles obedeceram Se eu falar alto Todo mundo também vai me ouvir E isso seria bom Tá bom Deixa que o alto não seja alto A ponto de assustar a todos Como garra vermelha? É, como garra vermelha O B, você também vai me ouvir Essa caverna é muito pequena E o chão dessa caverna é muito duro Que cheiro esquisito Não desistam ainda Tenho certeza que acharemos uma boa caverna Boa caverna? Eu acho que isso não existe Ei, pessoal Precisam ver isso Era isso que queria nos mostrar? Acho que dá pra todo mundo Venham comigo Puxa, que lugar é esse? É a caverna das várias vozes Escuta Olá 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 Puxa, faz eco É, e esse é dos grandes Aúlga 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 O que foi isso? Puxa, isso que é arrosnado Patassaura É, até eu tô impressionada Agora eu pareço até grande Se eu consigo falar alto aqui, Rubi Você pode me ensinar a falar alto no Vale Encantado? Você acha que eu falo alto porque eu sou maior que você Mas se você fosse maior, você falaria mais alto também Só que não seria alto o suficiente pra você Então você pode me ensinar a falar alto, por favor Acho que eu posso tentar Eu vou muito bem Bem, bem Uau 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 Álvaro Estrela Álvaro Estrela Árvore estreia. Sabia que essa gritaria toda está me dando sede? E fome também. Nem olha pra mim. Neto, osso. Lá fora no vale eu vi um nenho cheio de zumbis fedorentos que talvez você goste. Puxa, que boa ideia. Então vamos. Obrigado, Petrúcio. Aqueles zumbis fedorentos eram apimentados. Mais gostosos. É, eu não quero ouvir detalhes, mas não há de que. Então quem está pronto pra explorar mais cavernas? Ainda estamos comendo, Dentuço. Vocês, Dente Chato, demoram muito pra comer, poxa. Aí, Dentuço. Por que você não vai na frente? A gente te alcança. Boa ideia, Littlefoot. Cadê Rubi e a Pata? Pata Saura, eu andei pensando e eu acho o seguinte. Pra falar alto, você precisa se sentir grande por dentro. Então, se pensar alto, você também pode falar alto. Posso pensar em coisas altas, como aquela árvore. É alta. Mas pode fingir que é tão grande quanto a árvore, não é? Ah, fingir? Ah, é, eu sou uma árvore. Isso aí. Agora que está se sentindo alta, fale alto. Assim. Sinta o ar todo em você. Abra os braços pra dizer. E você até pode sentir. Algo novo em você. Posso falar. Alto pra cantar. Bem alto como a montanha. Sim. Bem mais alto ainda. Estou falando alto. Vamos tentar mais uma vez. Enche o peito e vai ver. Você vai se orgulhar. E bem alto cantar. Estou falando alto. Você está. Alto como a árvore ali. Como a árvore, sim. Alto como a montanha. Alto bem alto, sim. Alto mais alto ainda. Mais alto assim. Fala alto, sim. Obrigada, Rubi. Olá, meus amigos. Meus amigos, olá. Oi, Rubi. Hã? Patassaura? Posso comer um pouco de árvore, Estrela? Ah, claro. Ah, peraí. Está tentando falar diferente, Patassaura? Sim, eu estou. Sim, sim, sim. Ah, digo... Sim, Saura. Eu me sinto alta agora e vou falar alto também. Seria mais convincente se fosse um pouquinho mais alta. Um Tila será mais alta. Pessoal! Pessoal! Adivinha só, achei uma caverna para a gente morar. Vamos, vocês têm que ver. Puxa, Dentus. Ela é muito bonita. É, para uma caverna. Vocês não adoraram? E o melhor de tudo... É que é sem dentes de pedra. Parece que tem mais alguém nas cavernas secretas. É, só tem um jeito de descobrir quem é. Aquele buraco que o Spora fez está bem maior. Aquele lá é o misterioso além. Oh, não. É um garra vermelho. Mas, po-po-pocas nervosas. Vamos, eles não podem ver a gente aqui. Nós não podemos deixar os dentes afiados ficarem aqui. Não, não, não. Não fale alto agora, patasauro. Não! Saura! Ah, 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 ah! 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 Rápido, por aqui! Como vamos tirar os dentes afiados das cavernas secretas? Bom, nós não podemos levá-los em direção ao grande vale. Eles têm que sair por onde entraram. Isso aí, Spora. Depois podemos usar o cipó para puxar as pedras e fechar a abertura. Ah, gente, e agora? Acho que Ruby e eu podemos atrasar o garro vermelho enquanto vocês buscam ajuda. Atrasá-lo? E virar aperitivo? Escuta, nós temos que ficar juntos. Se a caverna das várias vozes pudesse aumentar nosso tamanho assim como aumentou as nossas vozes... Patasauro, é isso. Lembra de como seu eco assustou Petrúquio? Ah, eu me lembro disso. Se levarmos o garro vermelho e as bocas nervosas para as cavernas das várias vozes, entramos lá e eles pensarão que nós somos muito mais. E muito maiores. Ah, vamos rugir como se fôssemos grandes e ferozes? Moleza. Moleza pra você. Moleza pra você. Não se mexam. O garro vermelho não pode nos ver se ficarmos parados. É, mas ele ainda pode nos parejar. Olha, estamos pertinho da caverna das várias vozes. Mas se formos até lá, corremos perigo. Talvez ele não me veja. Eu sou pequena. Aúga! É a Patasauro. Ela conseguiu. Os dentes afiados estão confusos. Agora é a nossa chance. Aúga! 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 Patasauro, seus rugidos estão assustando os dentes afiados. Eu posso ser pequena, mas eu sei fingir que sou grande. Agora nós podemos rugir juntos. Está funcionando. Os poucas nervosos fugiram. Dentur, se você fala a língua dele, diga ao Garra Vermelha pra ir embora, porque nós somos um grande bando e violento. Certo. Nós somos violentos. É, é, é. É, é, é. É, é. É. Garra Vermelha fugiu. Garra Vermelha fugiu. Rápido, ainda temos que fechar aquele buraco. Certo, pessoal. Mordam o cipó e puxem. Agora que o Garra Vermelha não está aqui, essa será uma ótima caverna. Obrigado por ser tão corajosa, Patassauro. É, e nunca chegaríamos à caverna se não fosse por você. Ser pequeno às vezes é melhor do que falar como se fosse grande. Ah, mas eu sei que eu sempre serei grande aqui. É, é, é. Ah, mas eu sei que é o primeiro dia da época fria, mas... tem que funcionar, Saura. Se não pegarmos essas árvores doces hoje, elas vão gelar e apodrecer. Tenta, Patassauro. Tô tentando. Eu ajudo. Ainda não alcanço. Vamos precisar do Espora. Vamos lá, pessoal. Vamos procurar o Espora. Espora! Espora! Você disse ao Espora que estaremos aqui, então ele sabe. Às vezes eu me pergunto o que o Espora pensa. Pois é, pois é, pois é. Árvore Estrela. Mas, mas a canção da Árvore Estrela mudou. Tem alguma coisa nova. As novas canções não estão vindo dessas árvores-estrela. Nada como uma deliciosa árvore-estrela para começar bem o dia. O Mundo Através dos Olhos do Espora Versão Brasileira Herbert Richards Eu estou quase lá. Esquiva! Alta, quase lá! Ai! 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 Vocês estão bem? Tirando o frio, o molhado, a fome e a tristeza, acho que estamos bem. Obrigada. Eu odeio a época fria! Não tem nada de bom nela! Ah! Mas e quanto à água doce dura? Água doce dura? Há! Oh! O que é isso, senhor nariz bicudo? Que frio! Água doce dura são bolhas doces cobertas por água dura. Puxa Wielda! Eu nunca ouvi falar disso! Não fico surpreso. Água doce dura só pode ser encontrada no primeiro dia da época fria. É hoje? Aí, a gente podia procurar. Nem percam tempo. Esse negócio de água doce dura é uma bobagem. Não, senhor Três Chifres. Eu lhe garanto que não é bobagem. Ah, é? Se elas existem de verdade, então por que eu não as encontrei? Talvez porque elas sejam difíceis de achar. Não tem graça. Árvore doce. Água doce. Árvore doce. Às vezes acho que o senhor Três Chifres adora discutir. Saura. Little Foot. Esses dois estão bem. Que bobagem. Eles estão tão ocupados discutindo que não estão ouvindo Árvore Estrela cantar. Estou ouvindo a nova canção da Comida Verde de novo. Se é tão difícil achar água dura, como vamos encontrá-la? Bem, você tem que procurar numa certa montanha além do Vale Encantado. Não é uma jornada fácil. Isso nunca impediu a gente. Mas, para chegar lá, vocês têm que ir até a Árvore de Dois Troncos. Árvore de Dois Troncos? Vire à direita na árvore e vá em direção à montanha direita até chegar à Queda d'água. Queda d'água? Vá por trás da Queda d'água e dê a volta na Grande Pedra para o Cânion do Medo. Cânion do Medo? E depois, vocês terão que chegar lá no topo. Eu? Nem ele mesmo sabe direito onde procurar. Parece mesmo difícil de achar. É verdade, mas eu já ouvi dizer que é a comida mais deliciosa que existe. No começo, ela é gelada e crocante, mas à medida que vai comendo, é suculenta e doce. Parece que é a comida mais deliciosa que eu nunca provei. Se você gosta desse tipo de coisa... Eu nunca vi esse tipo de coisa. E você pare de contar mentiras para as crianças. Bem, se você não quer acreditar, não acredite. Eu acredito, Sr. Nariz Bicudo. E eu quero tentar achá-las. Se vocês conseguirem me trazer uma água doce dura, eu darei para vocês a minha parte de árvores doces. Se trouxerem uma água doce dura, eu darei para vocês todas as árvores doces do Vale Encantado. Todas elas? Bom, eu quero dizer que todas as que eu encontrar. Por mim, tudo bem. O que está acontecendo? Estão todos prontos? Estamos! Vamos! Espera aí! Para onde? Vamos! Já sei o que isso significa. Eles já vão para uma aventura Aventura já vão sim E já vão para uma aventura Só que eu não sei porquê Por que não poder saborear Uma árvore estrela como eu Estão sempre indo e vindo A subir e a descer E seja lá o que eles vão fazer Vai ser perigoso Isso eu já sei, mas mesmo assim Eu sei que vão Já estão indo para uma aventura Isso eu sei muito bem Já sei o que eu vou fazer Vou ter que na aventura ir também Até o Spore está disposto a procurar a água dura É, é, é Hum, fazer o quê? Lá vamos nós A nova canção da árvore estrela Está cada vez mais alta Olhe, lá está A árvore de dois troncos Não é isso A nova canção da árvore estrela está vindo de outro lugar Ah, não, não Está vindo lá de cima Não podemos ir por aqui Nós vamos por aqui Hum, aí está de novo Nós vamos por aqui, Spora Vamos, vamos Hum Spora, shhh Às vezes até mesmo um barulhinho faz a água dura e o solo tremerem Causando um grande deslizamento Hum Hum Puxa Vamos ter que passar por trás daquilo ali? Não! Vamos achar o caminho contornando a queda d'água Não, Petrúcio, o Sr. Nariz Bicudo disse que temos que ir por trás da queda d'água Hum, discutindo de novo Hum, toda essa névoa e a queda d'água é tão alta que nem ouço nada rapaz Porpasso! zes glove Pois para! Us por aqui é por favor parar de andar por aí Umrm A água estava gelada demais, até mesmo para um nadador. Estava assim, estava assim. Não foi tão ruim assim, né, gente? Só se não foi para você. Olha! Lá está a grande pedra. O cânion do medo fica do outro lado. Cânion do medo? Petrúcio, é cânion do cheiro. Medo, cheiro, que diferença faz? Ah, por que não chamou ele de cânion do vento? É aqui. A nova canção da árvore estrela. Só pode ser por aqui. Não, Petrúcio. O senhor Maris Picudo disse que temos que ir por... Petrúcio! Olha como o Espora vai. Se ele consegue, a gente também consegue. Tira! A gente só vai saber se tentar. É, vamos lá. Chegamos ao topo. E onde é que está a água doce e dura? Não era para estar aqui? O senhor Maris Picudo disse que é muito difícil de achar. Vai ver, a gente não procurou o suficiente. É, isso. Ou talvez o meu pai tenha razão e ela não exista. De onde está vindo? De onde está vindo? Que som alto. É como se eu estivesse bem em cima dele. O senhor Maris Picudo não inventaria. Ela tem que existir. Pessoal! Ela não existe. Existe sim. Não existe. Existe sim. Não existe. Não foi nem alto demais. Existe sim. Não existe. Existe sim. Está vindo daqui. A nova canção está vindo das frutas cobertas com água dura. Os outros precisam ver isso. Pessoal! A tua altura está rachando. Não existe. Existe sim. Não existe. Existe sim. Colem a boca! O deslizamento! Calma aí, pessoal. Eu estou indo! Isso sempre acontece quando nós saímos para uma aventura. O deslizamento! Onde eles estão? Espora, é você? Espora. Aê, não esquece de nós. Petrússio, Saura e Lerofute estão desse lado. Não tem graça! Não tem graça! A água doce e dura na descida, Lerofute! Não se afaste, Espora! Mas se o Espora não tivesse se afastado, o deslizamento pegaria ele também. E aí ele não poderia nos salvar? Não, não, não! Eu acho uma pena que o Espora não tenha podido nos salvar da ideia do Lerofute de achar água doce e dura! Mas eu sei onde ela está! Não existe! Não existe! Mais uma briga! Que novidade! Estou certo! Estou de verdade! Tem alguma coisa especial no ar? E eu quero que cheguemos lá! Vamos lá! Sigam-me! Eu sei o que vocês querem ver! Acho que o Espora disse! Sigam-me! Vamos! Sigam-me! Vamos! Sigam-me! Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou seguir o Espora! Seja lá o que for que o Espora viu, eu acho que vale a pena ver! É! É! Mas se tiver outro deslizamento... Me esperem! Me esperem! Me esperem! Me esperem! Me esperem! Me esperem! É assim que tem que ser! Todos nós comendo felizes e não famintos infelizes! Vocês encontraram a água doce dura, eu estou impressionado. Nunca teríamos conseguido se não fosse pelo espora. Não, não, não. É verdade. Obrigado, espora. Pronto. Aqui está. Todas as árvores doces que consegui achar. E aquela ali? Petrúcio, a gente nem conseguiu pegar. Ah, é? Olhem só isso. É isso aí, papai. Por que foi que você não pensou nisso? Eu? Acho que eles discutiriam menos se comessem mais. Mas é bom que aí sobra mais comida pra mim. Sabe, às vezes eu gostaria de ser igualzinho ao espora. Eu também, Ruby. Eu também. Eu também. Muito bem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto